Há um inegável fascínio no Ocidente, ainda capaz de mover parte do seu debate público, pelas oito décadas de existência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mesmo quase 30 anos após o seu colapso. Essa é a razão dessa série de reportagens produzida pelos Potnics. Nesse especial, nós dissecaremos parte importante da história, da economia e da vida ordinária que se ensaiava por trás dos panos da cortina de ferro. Esse primeiro capítulo, no entanto, serve como uma introdução. Essas são as quatro coisas que você precisa saber sobre a União Soviética. Na propaganda, a União Soviética era um país de igualdade universal, sem classes. Uma aliança inquebrantável entre trabalhadores, intelectuais e camponeses, capaz de eliminar as diferenças entre campo e cidade, trabalho físico e mental. Só tem um problema, isso jamais aconteceu. A sociedade soviética era rachada em dois grupos absolutamente distintos, uma classe privilegiada dentro da estrutura do Estado e outra fora, subjugada. Os mais privilegiados tinham acesso a praticamente qualquer coisa, desde imóveis substancialmente melhores e acesso a carros e motoristas particulares, até a possibilidade de adquirir alimentos escassos, inclusive importados, a preços mais baixos. A maioria das cestas básicas distribuídas às elites continham alimentos indisponíveis aos operários, com enlatados ocidentais, comida para bebês, caviar preto e vermelho, frutas importadas, linguiça defumada e cozida, salsichas, mortadela, caranguejo, peixe, camarão congelado, frango, fígado de bacalhau, além de vinhos e conhaques ocidentais, ou soviéticos de qualidade superior. Os alimentos produzidos na União Soviética usados nessas cestas eram fabricados em linhas de produção separadas. Nas propriedades agrícolas especiais, diferentemente das fazendas coletivas que serviam à população em geral, era proibido o uso de pesticidas. Nas fábricas de processamento de carne, existiam as unidades fechadas, onde eram fabricadas salsichas e linguiças de boa qualidade, sem a adição de carne de terceira ou de papel higiênico. Cada organização soviética tinha lojas especiais onde essas cestas eram distribuídas. Os restos desses alimentos, caso restassem, eram encaminhados ao comércio geral, onde os gerentes e os vendedores também os vendiam entre os seus. O que sobrava disso finalmente alcançava a população. Na educação, os filhos da elite dos trabalhadores altamente qualificados, que compunham cerca de 14% da população soviética, representavam até 51% das matrículas nas universidades, com escassas vagas para trabalhadores manuais e agricultores coletivos. Na moradia não era diferente. Em 1975, enquanto 91% das casas da elite tinham aquecimento central e fornecimento de água, esse número mal atingia os 15% entre as residências dos operários e homens do campo. O próprio Estado era dominado por essa elite. No Comitê Central, um dos órgãos mais altos da política soviética, apenas 4,2% dos seus 472 membros eram operários, 1,7% eram homens do campo e 0,4% eram trabalhadores de baixa qualificação. A desigualdade era latente em todo o bloco soviético. Enquanto o operário romeno sofria com a escassez de alimentos, o cachorro de Nicolai Tietjescu, Corbu, que chegou a ser agraciado com o título de coronel no exército romeno, não apenas era muitas vezes conduzido por Bucareste, a capital do país, em uma limusine, como tinha acesso a biscoitos importados da Inglaterra. Na Alemanha Oriental, a elite do Partido Comunista vivia reclusa num condomínio fechado, com direito a cinema privado, restaurante gourmet, loja com artigos de luxo importados, piscina, quadras de tênis e um centro de saúde. Walter Ubrich, secretário-geral do partido, não apenas desfrutava do conforto de uma magnífica residência de 25 quartos no condomínio, como também tinha uma casa de férias especialmente construída na pequena ilha báltica de Vilme, que foi posteriormente excluída dos mapas para evitar a atenção indesejada dos pobres mortais. Complexos privados parecidos também foram construídos para as elites socialistas da Polônia, Hungria, Romênia e Bulgária. A constante escassez de produtos básicos, somada à proibição dos produtos que não atendiam ao chamado padrão do realismo socialista, logo criou uma robusta economia paralela na União Soviética, responsável não apenas por atender às demandas reprimidas da população, mas por gerar uma renda extra para uma parte importante dos trabalhadores. Fartsovichiks era o nome que se dava aos comerciantes do mercado negro soviético. Era o papel deles negociar clandestinamente qualquer bem que não pudesse ser obtido através das lojas legais do país. Boa parte desses produtos, inclusive, trazidos para a União Soviética ilegalmente ou comprados de estrangeiros que visitavam o país. O artigo 88 do Código Penal era taxativo. Um soviético poderia pegar até oito anos de prisão pela venda de produtos ilegais. Mas a febre do mercado negro era irrefreável. Praticamente todo cidadão se tornou de fato criminoso na busca por uma vida mais confortável. Acredita-se que pelo menos 83% da população fazia uso da economia clandestina. No começo, esses comerciantes vendiam de tudo, mas principalmente roupas ocidentais. Você poderia vender qualquer peça de roupa desde que tivesse uma marca que todos pudessem reconhecer. Ao longo dos anos, o item mais procurado na União Soviética foi o jeans americano, especialmente aqueles que carregassem as etiquetas Leves, Lee ou Wrangler. No mercado negro, uma calça poderia sair por até 150 rublos, acima da média salarial do país. De modo geral, os soviéticos consumiam no mercado negro especialmente cigarros, de preferência da marca Marlboro, discos de rock'n'roll e jazz, aparelhos de rádio e gravadores, whisky escocês, conhaque francês, preservativos e peças de vestuário, como vestidos, camisetas, jaquetas de couro e botas, além de serviços de reparos em apartamentos e automóveis. A gama de produtos era inacreditavelmente mais diversificada, Enquanto o mercado oficial oferecia mil títulos de vídeo, o clandestino comercializava pelo menos dez vezes mais. O resultado desse modelo foi um aumento consistente na desigualdade de renda no país. Quem podia recorrer à grana extra da economia clandestina logo criava um fosso com quem não podia apelar para o mesmo recurso. No final da década de 1970, a renda oriunda de atividades ligadas ao mercado negro estava entre 28% e 33% da renda total das famílias soviéticas. Pelo menos 10% a 12% da força de trabalho da economia do país estava na economia clandestina. No início dos anos 60, o valor anual das mercadorias e serviços produzidos e vendidos ilegalmente na União Soviética representava 5 bilhões de rublos. No final dos anos 80, esse valor chegaria aos 90 bilhões. Em 30 anos, a economia paralela cresceu 14 vezes. Em 1960, ela representava 3,4% do PIB oficial. Em 1988, às vésperas do colapso, já havia atingido 20%. Quanto menor era a capacidade do socialismo de atender às demandas da população, maior era o papel do subversivo capitalismo. Eu poderia apostar. Não foram poucas as vezes nos últimos anos que você ouviu que o capitalismo está destruindo o nosso planeta. A verdade inconveniente, porém, é que o socialismo é imbatível nesse assunto. Ao fim da cortina de ferro, cerca de 40% dos soviéticos viviam em áreas onde a poluição do ar excedia de 3 a 4 vezes o limite máximo permitido. O saneamento básico era precário. Em Leningrado, quase metade das crianças tinham doenças intestinais por beberem água contaminada. Metade do lixo sanitário de Moscou não era tratado. A situação era deplorável. Quando equiparada ao tamanho da economia, ao fim de seus dias a União Soviética poluía cerca de uma vez e meia a mais que os Estados Unidos. E os desastres se acumulavam. Os soviéticos precisaram de apenas quatro décadas para fazer o quarto maior lago do mundo, o Mar de Aral, evaporar. Seu desaparecimento é considerado uma das maiores tragédias ambientais da história da humanidade. O plano consistia em transformar a Ásia Central na maior região produtora de algodão do mundo e o lago seria um instrumento fundamental para a empreitada. Só faltou aos russos combinar com o meio ambiente. E ainda há Chernobyl, o maior acidente nuclear da história, responsável por liberar uma quantidade de material radioativo 100 vezes maior que a das explosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki. O desastre espalhou uma nuvem radioativa em grande parte da União Soviética em 1986. Quase 8 milhões e 400 mil pessoas foram expostas à radiação. Segundo a ONU, pelo menos 20 mil casos de câncer de tireoide diretamente ligados à tragédia foram registrados entre 1991 e 2015. A destruição é tamanha que a área ao redor da usina nuclear não será segura para a habitação humana por pelo menos mais de 20 mil anos. O problema ambiental era generalizado no bloco soviético. Na Polônia, um terço da população vivia em áreas de desastre ambiental. 65% das águas do país eram impróprias até para uso industrial, porque eram tão tóxicas que poderiam destruir os metais pesados usados. Na Cracóvia, uma chuva ácida chegou a destruir o teto recoberto de ouro de uma igreja do século XVI. Em Katowice, no sul do país, a acidez corroeu os trilhos de trem a ponto de limitar a velocidade de tráfego a 40 quilômetros por hora. Na Tchecoslováquia, o uso excessivo de fertilizantes criou uma grossa camada de solo tóxico em amplas áreas rurais. Na região da Boêmia, a poluição era tão ruim que causava desflorestamento maciço. A concentração de dióxido de enxofre na região era oito vezes maior do que nos Estados Unidos. Em Leipzig, na Alemanha Oriental, metade das crianças anualmente recebia tratamento de doenças advindas da poluição do ar. 80% das águas superficiais do país foram classificadas como impróprias para a pesca ou a natação, e um em cada três lagos foi declarado biologicamente morto por causa de décadas de despejo não tratado de resíduos químicos. Quando o Muro de Berlim finalmente veio abaixo, grande parte da paisagem da Alemanha Oriental estava completamente devastada. De 15% a 20% de suas florestas estavam mortas e outras 40% seguiam o mesmo caminho. Problemas quase idênticos aconteceram na Bulgária, na Hungria, na Romênia e na Iugoslávia. Por ironia do destino, o colapso do comunismo reduziu a poluição em todos esses cantos. E havia o medo. O tcheco Vaclav Havel descreveu a experiência socialista como uma vida dentro de uma grande mentira. Ele dizia que quando um verdureiro pendurava uma placa na vitrine da sua loja dizendo trabalhadores do mundo univos, não fazia isso por qualquer convicção ideológica, mas pura subserviência. Para ele, seria mais honesto se a placa dissesse eu tenho medo e por isso sou inquestionavelmente obediente. Instituídos por Lenin em 1918, herdados dos Kizáreos, os Gulags eram campos de concentração espalhados por toda a União Soviética, construídos para abrigar os criminosos e inimigos do Estado. Os presos, também conhecidos como Zex, geralmente iam parar nesses lugares acusados de espionagem ou traição. Lá, eles eram recrutados para atuarem em uma série de trabalhos forçados. A combinação de frio intenso, esgotamento físico, alimentação precária e condições sanitárias praticamente inexistentes, além do profundo mau humor dos guardas, era aterrorizante. Das quase 29 milhões de pessoas que passaram pelos espaços entre 1929 e 1953, durante a era Stalin, há registro de quase 3 milhões de mortes. O número, claro, pode ser ainda maior, já que os registros oficiais desse período desapareceram. Grande parte dos prisioneiros nos gulags era inocente, considerados oponentes do regime pela polícia secreta soviética. Criminosos comuns, como assassinos e assaltantes, eram intimados pelos guardas a ameaçá-los. Alguns prisioneiros, temendo por suas vidas, tatuavam no peito o rosto de Lenin ou Stalin, quando não de ambos, porque acreditavam que os guardas não podiam atirar nas imagens dos grandes líderes da Revolução. A jornada de trabalho era intensa, de 14 horas por dia. A alimentação era mínima, distribuída de acordo com a produtividade, o que acelerava a morte dos prisioneiros mais frágeis e mantinha os mais fortes trabalhando cada vez mais. Quem cumpria a meta do dia era graciado com cerca de 1 kg de alimento, composto basicamente por pão, batata e macarrão. Os gulags desempenhavam um papel fundamental na economia soviética, produzindo não apenas um terço do ouro do país, como boa parte de seu carvão, níquel, estanho, ferro e madeira. A riqueza que alimentava a elite do país, sustentada pela força do seu exército, passava literalmente pelo trabalho escravo. No decorrer de toda a existência do bloco, pelo menos 476 complexos distintos de campos ameaçavam um país inteiro, lotados de prisioneiros que viviam praticamente num Estado dentro do Estado. Quase uma civilização separada, com leis e costumes próprios, capazes de gerar alguns dos elementos mais importantes da história da Rússia, da máfia à literatura. Os gulags representam indiscutivelmente um dos capítulos mais perversos da história recente da humanidade. O medo era o tecido da cortina de ferro. muito bem, muito bem. Obrigado.